E a nossa educação segue avançando. É avanços com a implantação de ar-condicionados nas salas de aulas. É servidores valorizados, ganhando bem e melhor que antes. E funcionários sendo padronizados da forma como eles merecem. É a Prefeitura de Messias trabalhando. Messias e a educação avançando. E a nossa cidade prosperando. Vamos juntos, Messias, pois a nossa história se constrói com a participação de todos nós. Confira comigo a matéria na tela. Olha só, pessoal, na manhã de hoje, muito feliz aqui na entrega dos fardamentos, dos motoristas da educação e também dos nossos monitores. Graças a Deus, minha secretária, tive muita alegria para nós e também para os servidores que vão trabalhar. Todos identificados, não é assim? É isso aí, é isso aí, gente. Graças a Deus, nossos motoristas, nossos monitores estão fardados. Isso mostra a organização. E eu quero aqui agradecer ao meu prefeito e a cada um que está aqui por toda a parceria. Tamo junto, minha gente! Muito bacana, o fardamento ficou bonito, hein, Prefeito Marcos Silva? Parabéns aí aos motoristas e monitores agora com o fardamento belíssimo na cidade de Messias. Parabéns aí aos motoristas.